Sabe aquela hora que você vê seu filho e o ar não vem? Chegou o InaResp, demorizador da Abbott. Oferece partículas no tamanho ideal. Age profundamente nos pulmões. Que alívio! InaResp é tão mais prático e muito silencioso. Quando seu filho respira bem... Ufa, tá aqui! Você respira aliviado. InaResp. Inovação em respiração. InaResp. Inovação.